Eu aposto que vocês nunca viram um narguiri com 4 respiros e a fumaça saindo pelo encaixe do vaso Então hoje eu vou apresentar o novo modelo da Kalit, versão Golden E além da gente estar mostrando essa belezinha pra vocês Vou anunciar também quem foi o vencedor do sorteio da Stem dessa nova Kalit que a gente fez no Instagram Então acompanha esse vídeo até o final Se inscreva no canal Fala Dunia, Guilherme Brito com mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito bem-vindos ao canal E queria já desejar um Feliz Natal pra todo mundo O vídeo tá saindo hoje, numa quarta-feira Então queria desejar um Feliz Natal pra todo mundo E já adiantar um Feliz Ano Novo aí pra todo mundo também Gui, conta um pouquinho pra gente sobre a história da Kalit, qual é a proposta dessa versão Golden e etc Vamos lá A Kalit, ela iniciou no ano de 2018 Trazendo 4 modelos de narguiri Que é o pequeno, o médio, o médio híbrido e o grande híbrido Só que os valores da Kalit estavam competindo com marcas que já estão há muito tempo no mercado Então a Kalit, pra conseguir lançar um produto que agrade todo mundo e caiba no bolso de todo mundo Lançou a versão Golden por dois propósitos Um, o custo-benefício E dois, porque é um narguiri feito para bares e lounges Por que? Pra bares e lounges Todo mundo já foi em algum barzinho que tem aquela mesa Aí você pede um narguiri e coloca um narguiri grande em cima da mesa ou pequeno E a fumaça fica saindo na cara das pessoas que estão sentadas ao redor Então a Kalit pensou em fazer um respiro Que sai por baixo, que assim sai na mesa e não incomoda ninguém Fora que, no desenvolvimento desse narguiri Eu conversei muito com o Eduardo, com o Eduardo da Kalit E a gente começou a debater um pouco sobre as estéticas E aí eu ajudei a desenvolver a estética desse narguiri Então eu queria agradecer muito ao Eduardo e à Gislaine Por estarem me dando essa oportunidade de estar participando de um projeto E por terem enviado essa peça com o meu nome Queria agradecer muito vocês dois, muito obrigado Mas chega de enrolação, vamos ao que interessa Vamos começar só mostrando o volume de fumaça Só pra vocês terem uma noção de como vai ser o vídeo Volume de fumaça sensacional, padrãozinho da Kalit Mas vamos lá O Kalit em si é um narguiri pequeno Como eu já disse, com quatro respiros A fumaça saindo por baixo Que dá essa diferenciada gigantesca Na estética, porque a gente não está habituado com isso E é um narguiri muito, muito leve A Down Stain, ela chega a... A Stain em si, ela cabe um dedo, mais ou menos de grossura E ela é composta por três peças Que é a Down Stain, a Stain e o respiro Como funciona o encaixe dessas três peças? Você encaixa a Down Stain na parte que vai o respiro com as bolinhas E aí você pega a Stain, coloca por cima e rosqueia E pronto, o seu narguiri está montado É um narguiri muito fácil pra você transportar E agora vamos começar a destacar um pouquinho sobre as partes em si Pegando dessa parte de baixo da Stain Você vê que ela parece... se assemelha bem a uma gota E aí vem com duas linhas prata Que é pra dar só um toque a mais na estética E aí ela vem fazendo curvas bem delicadas Que tornam essa Stain, além de bonita, com um toque mais delicado E aí a gente tem o apoio do prato O apoio do prato é tamanho padrão Então qualquer prato vai caber nele Talvez, se você usar um Best Friend Pode ser que ele fique um pouquinho grande Eu não fiz o teste ainda Mas ela é bem padrão, então você vai conseguir usar com qualquer tipo de prato E o encaixe do roche, ele é pequeno Por que que ele é pequeno? Que é pra que na hora da vedação Você coloque a borracha, você coloque o roche com pressão E ele série muito bem Então ele vai entrar exatamente naquela... na parte de baixo do roche Que tem o encaixezinho Então vai selar perfeitamente bem E agora falando da Down Stain A Down Stain, ela também é um pouquinho diferente Porque normalmente a gente tá acostumado com aquela Down Stain chapada Totalmente reta Sendo que a da Cared, ela vem reta E ela faz uma curvatura pra cima Até chegar na parte que rosqueia Por que que ela tem isso? Pra que possa entrar no respiro E seja fácil de sair Então ele é mais grosso embaixo Que é o tamanho pra manter o fluxo bom E aí tem o encaixe do respiro Que ele não fica rosqueado no respiro Ele fica somente encaixado E aí rosqueia na própria Stain E desculpa aí que eu tô suando Que tá um calor infernal aqui Mas vamos lá O que mais que tem na Down Stain? Na Down Stain tem o difusor Tá, o difusor é necessário Isso eu gosto de uma sessão com barulho Sim, nesse caso o difusor Ele é extremamente necessário Por quê? Como a Down Stain, ela encaixa no respiro O que acontece? Quando a gente fuma Borbulha demais E aí sobe água pra esse respiro E aí na hora que a gente vai assoprar Por ele tá molhado Pode ser que tampe E subisse água Como pode ser que não ficasse tão eficiente o respiro Então o difusor Além de trazer uma sessão silenciosa Ele impede também Que você crie esse acúmulo de água no respiro Fazendo com que o respiro se torne muito mais eficiente Mas agora que eu já falei assim Sobre a Stain em si Vamos mostrar o respiro de perto Pra vocês verem a maravilha Que é o efeito quando a fumaça tá saindo Então aí, vocês tiveram uma noção E agora vamos para os pontos positivos E os pontos negativos Pontos positivos É uma Stain linda Eu achei muito bonita Até porque fui eu que ajudei a desenvolver a estética dela É muito leve O respiro é mil por cento eficiente E essa pegada da fumaça sair por baixo Eu achei que foi o toque fenomenal Que a calete podia dar ao narguer E em relação ao encaixe do roche e do prato Padrão, ok, fechou Gui E tem ponto negativo Assim ó, ponto negativo Eu não diria que assim ó Tem um defeito na Stain Mas é pelo fato do respiro Ele ser 100% eficiente O que acontece? Quando a gente assopra A fumaça sai toda por baixo Porque o respiro é muito eficiente E aí o que acontece? Impede que saia a fumaça Pela furação do seu alumínio E quando acontece isso Qual é o problema? Que não resfria a essência Então você vai ter que saber Controlar um pouquinho melhor O calor do carvão Para impedir que a sua essência queime com mais rapidez Mas também é só isso Não tem muito segredo Não tem nada demais Tá, e você falou O custo-benefício Desse narguilha e tudo mais Qual é o valor Para o consumidor final? A outra Stain pequena Ela estava saindo Num preço de R$240, R$260 Esse em si Ele já está saindo Na faixa de R$180 a R$200 Ou seja O valor padrão De uma Stain Um Triton Um Anubis Ainda são um pouquinho mais baratos Porém Não é tão bem elaborado Quanto essa daqui Então aí Se você conseguir juntar um dinheirinho Você consegue montar um narguilha completo Por R$250 R$300 R$320 Tranquilamente E como eu disse Que a gente ia mencionar Quem foi o vencedor O vencedor do sorteio no Instagram Foi o Vinícius Carline Vinícius Assim que esse vídeo sair Eu vou entrar em contato com você Para todo mundo ficar sabendo Quem foi o vencedor Para eu poder te enviar Todas a Pegar seus dados Para eu poder te enviar A sua Stain E eu vou mandar mais um brindezinho Para você Então o vídeo de hoje Fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Caso gostou Clica no botãozinho De se inscrever Que a gente está batendo 2.500 inscritos No prazo de um ano Um ano de canal Conseguimos 2.500 inscritos E deixa o like Para fortalecer Afinal Se você faz parte Do mundo do narguilha Você também faz parte Do Dunia Ruka Vamos E deixa o like E deixa o like E deixa o like